Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Linux. Então, a gente está trabalhando nessa área de gerenciamento de usuários e grupos, e na aula passada a gente aprendeu a criar um grupo, certo? Bom, como acontece com os usuários, a gente às vezes precisa criar, deletar, então no grupo também, como a gente já aprendeu a adicionar, agora a gente tem que aprender a deletar, que é o objetivo aí da nossa aula, ok? Então, não tem muita dificuldade aí, o comando de adicionar é GROUP ADD, como a gente está vendo aqui, né? E o comando para deletar é o GROUP DEL, beleza? Então, é bem tranquilo, né? Só a gente não pode esquecer de adicionar o sudo, porque da mesma maneira o GROUP ADD também precisa de permissões adicionais, né? E, por exemplo, a gente vai adicionar mais um grupo aqui, só para deletar um grupo novo, né? Por exemplo, um novo grupo, tá? Então, eu criei esse grupo novo, GROUP ADD NOVO GRUPO, certo? Aí, se eu dou um GET END GROUP, para ver todos os grupos existentes, eu vejo aí que foi criado um novo grupo, aqui eu posso ver o ID do grupo, tá? 1003, então esse novo grupo a gente criou errado, não precisava ter criado, Então, agora a gente precisa deletar. Então, o comando para deletar é sudo GROUP DEL e o nome do grupo, que é NOVO GRUPO, beleza? Então, pode ver que não dá nenhuma mensagem, mas se eu mandar de novo o comando para verificar os grupos, ele me mostra aí que o grupo NOVO GRUPO, né, que a gente tinha adicionado, não existe mais. Então, a gente conclui aí o objetivo dessa aula, que era deletar grupos, certo? Lembrando aí que a gente está aí já para mais de 20 aulas nesse curso de Linux, galera. Então, se alguém chegou aqui de paraquedas, convido aí a verem as aulas anteriores, que a gente aprendeu desde a instalação lá e vários conceitos importantes. E o curso não para por aí, tem muitas aulas para serem adicionadas ainda, beleza? Então, aproveita aí, já se inscreve no canal, toca sinetinha para receber os próximos vídeos, dá um like nesse vídeo e também compartilha com os amigos, que é muito importante para o crescimento desse canal, que com o crescimento dele a gente também vai ter mais conteúdo sendo disponibilizado, beleza? Porque me motiva pra caramba aí ver os feedbacks positivos e a galera curtindo, ok? Porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. E também queria deixar um aviso para vocês que na descrição aí desse vídeo a gente tem, por exemplo, as nossas redes sociais, a gente já chega dando um like lá no Facebook, por exemplo, que a gente sempre está postando as novidades. e também temos os cursos da Udemy, do Orto Codar, né? Que são cursos aí que a gente aprofunda bastante, tanto teoria como prática, com projetos práticos também, de várias tecnologias da web. Inclusive, a gente tem um curso de links aí com mais de sete horas lá, galera. Dá uma conferida que vale realmente a pena, beleza? Então, vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Valeu!